O que você tá aí, filha? Eu quero o... Ah, o touro? É, rapaziada, a gente veio aqui num... Numa choperia aqui, e a Maria Valentina... Quer porque quer segurar o touro, ela? A Maria Valentina que tá sendo dona do touro, aí a rapaziada apertou-se e morta, filho, não, lógico que não. Mas não é todo mundo que quer chegar perto, não. Touro, devagar. Touro, vem aqui. Touro, aqui. Aqui. Touro. Touro. Aqui, rapaz. Aí, pra cá. Aí. Vou passar a mão, cara. Pode passar a mão nele. Olha lá, a Maria Valentina que é dona dele, pode passar a mão. Segura com as duas mãos. Aí, aí. Livrou com as duas mãos. Agora vem, agora traz ele pra cá. Fala, pro outro lado, touro. Puxa, força. Fala, vem, touro. Devagar, touro, segura forte. Segura forte. A culpa é dela, viu? A culpa é dela, viu? Ela... Ixi, você é do açougue? Tá cheirando carne? Tá lascado. Por isso que ele quis ir aí. A Maria Valentina conversando com o povo. A Maria Valentina tá falando que ele... Ô filho, o touro morde? Ele é bravo? É, falou o quê? Olha lá, leva lá pra amiguinha ver. A amiguinha quer ver, quer passar a mão, amiguinha. A mãe da amiguinha vai ter um treco. Vai, vai ter um treco. Esse é o touro, fala pra ela. Ele é muito bonzinho. Ele é muito bonzinho. Não é que a mãe e o pai dessa que a outra criança vê. Ah não, tá ali. Leva lá pra amiguinha. Vai lá, ó. Leva lá perto da amiguinha. Ele gosta de você. Fala pra fazer carinho. Vou passar a mão, irmão. Chega de uma vez, pode chegar. Hã? Não, não, aqui ó. Pode passar a mão, bater, brincar. Pode passar. É, cachorro é isso aí, ó. Você é com o pai dela? Ele falou que... Tô filmando, vai pro YouTube, se você é autorizado. Tem um canal no YouTube. Ele falou que a filha dele tava mais corajosa que ele. Vai lá. É, não corre que ele corre, não. Deixa a amiguinha passear um pouquinho agora. Dá o touro pra amiguinha andar um pouquinho na coleira. Aí. Tá lá. Segura o celular pra... Não, não. Vamos dar o celular, não. Não, não. Maria Valentina é meio desastrada. Aí. Passear junto, fala. Devagar, fica aí paradinho pra mim te filmar, cara. Senão eu não consigo te filmar, fica me seguindo, ó. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ah, Maria Valentina. Vamos, amiguinha. Vamos. Calma, filho. Um pouquinho de cada. Ela nem andou ainda com o cachorro. Agora é minha vez, você viu? Agora é minha vez, você viu? Corre comigo. Toro, corre comigo. Ele emagreceu bem, cara. Ele é mais grosso que isso aí. Hã? Tá doente? Não, não. Por causa do calor mesmo, cara. Ele tá mais finão, mas ao mesmo tempo aparece mais a musculatura, entendeu? Mas ele é mais grosso que isso aí. Maria Valentina, vem aqui com o touro. Amiguinha aqui esperando, ó. Devagar, touro. Não corre, não. Segura, segura, segura. Força. Você começa a trotar com ele igual cavalo, pô. Amor, pede meu chope pra mim. Ah, tá. Rapaziada, 3 por 10 aqui, ó. Rapaziada, uma propaganda pro cara. Eu vou querer desconto, hein, cara? Olha lá, ó. Homer Beer. Aqui na Avenida América, aqui, ó. Esse é o Norte. Três chopão servido por 10 real. Tá mais barato que o carro do ovo. Eu tava vendo ela e a Maria Valentina chegando o cachorro perto dela, né? Maria Valentina, e dentro não. Falei, quando o pai dessa criança ver, ele vai ter um treco. Não sabia que era o C. Vem aqui passar a mão no touro. Não, Maria Valentina, não é pra entrar com o touro lá, não. Por que que ela tá chorando? Só que ela quer passear com ela. Ah, Maria Valentina, deixa ela passear um pouquinho com o touro. Pode passear, o tio deixa. Pode passear. Dá pra ela. Dá pra ela a coleira, filha. Dá pra ela um pouquinho a coleira pra passear. Maria Valentina, deixa a amiguinha passear um pouquinho. A amiguinha tá chorando. Dá pra ela um pouquinho. Vem, pode vir. Como que é seu nome? Pode vir, o titio vai deixar. Vem cá. Maria Valentina, deixa ela passear um pouquinho agora. Dá pra ela só um pouquinho. Aí, pode passear. Só pedir que a Maria Valentina deixa, às vezes. Vai, Maria Valentina, aonde que joga essa bola aí? No gol? É de fazer gol? Rapaziada, agora... Maria Valentina. Maria Valentina, ela já tomou de você? Pera aí que o titio vai dar. Maria Valentina, vem aqui. Deixa eu conversar um pouquinho com você. Olha aqui. Deixa a amiguinha segurar mais um pouquinho. Só um pouquinho. Deixa... Vai lá junto com ela. Aí, vai junto com ela. Maria Valentina, a menina vai chorar de novo. Tadinho. Ei, Maria Valentina, você tá bem chata, viu? Depois você fica pedindo uma amiguinha, né? Fica ainda, fica ainda se exibindo, né? Que tá andando. Não? Só ação em águas. É genética mesmo. Tipo, os bisavós, tataravós. Uma seleção de cachorro. Fica assim. Tem? Cara, tipo assim, eu não trabalho atendendo cachorro de fora, mas eu conheço bastante de comportamento canino. Essas paradas. Se tiver algum B.O. pra resolver, eu passo pra você. Você mesmo consegue resolver. Aí, ó. Isso. Tem que brincar junto, pô. Aí. Virou disputa agora. Quem anda com o touro? Não tá com cedo, né? Eu vou arrumar um pouquinho de água pra ele. Água ou choro? Ele toma também. Toma. Toma. Tour é 2018, né? E é isso aí, rapaziada. Vai ficando por aqui o vídeo. A gente ligou a câmera aqui. A gente só deu um rolê. Não pegamos a câmera de filmar. Nem tinha intenção de fazer vídeo. Mas fica aí. Vídeo à noite também. Não dá pra ver o dog direito. Tá? Mas, galera. É isso aí. Tamo junto. E é nóis. Esqueça de dar um pulinho aqui, ó. Homer Beer. 3x10, hein? Tá mais barato que o carro do ovo. Valeu? É nóis. É nóis. É nóis. É nóis.